Filmes de família, fotografias, mapas e documentos históricos são instrumentos preciosos da memória. Falam de épocas e lugares que nem sempre podemos conhecer de perto. Por meio desses registros, identificamos as mudanças que o tempo provoca nas pessoas, paisagens e cidades. São pequenos povoados que se tornam vilas, províncias, metrópoles e, às vezes, capitais importantes. Assim foi com Porto Alegre. Modificada pelo tempo, a capital do Rio Grande do Sul cresceu e se modernizou, sem abandonar as suas tradições. Porto Alegre é uma metrópole que ainda aguarda dentro de si a pequena cidade que foi um dia. Meu nome é Ana Luiz Azevedo, eu trabalho com cinema já há quase 20 anos. Nasci aqui em Porto Alegre, estudei, fiz faculdade aqui e trabalho aqui. Nós estamos aqui na ponta do gasômetro, bem onde a cidade começou. A usina do gasômetro era o que fornecia energia para a cidade. Com o tempo, quando já a energia não era mais gerada daqui, essa ponta do gasômetro ficou muito abandonada. E ela só foi retomada quando a usina se transformou num centro cultural. Porto Alegre é como um leque. Ela tem essa ponta aqui do gasômetro e ela vai se alargando para a zona sul e zona norte. E é talvez a única cidade que tem o centro na ponta. Então aqui é a parte mais antiga da cidade. Reza a lenda e diz os historiadores que os primeiros 60 casais açorianos que fundaram a cidade chegaram por aqui. O primeiro nome dado à região atualmente ocupada por Porto Alegre foi de Porto de Viamão. Em 1740, essa ocupação transformou-se numa sesmaria de nome Porto do Dornelis. Mas foi com a chegada de imigrantes do arquipélago dos Açores em 1752 que se iniciou um verdadeiro povoamento. Trazidos pela coroa portuguesa, 60 casais açorianos se estabeleceram em Porto do Dornelis, que por isso mesmo passou a se chamar Porto dos Casais. O que hoje é Porto Alegre eram, na verdade, três sesmarias que tinham sido doadas para três militares. A parte principal de Porto Alegre do início do povoamento dos açorianos era a sesmaria do Jerônimo de Ornelas, o que hoje é o Bom Fim, o bairro Bom Fim, o que hoje é o centro de Porto Alegre. Eles sofreram muito quando chegaram, se estabeleceram na beira do Guaíba também, inchou panas, começaram a tentar levar a vida aqui, se abasteciam muito do rio. Então, os primórdios da fundação da cidade, ela está muito relacionada com o rio. Em pouco tempo, a população aumentou e o núcleo urbano de Porto dos Casais se expandiu. Em 1772, com o desenvolvimento e sua posição estratégica nas margens do rio Guaíba, a vila mudou de nome e de status, tornando-se freguesia de Madre de Deus de Porto Alegre. Na ocasião, foram construídas repartições públicas e a primeira casa paroquial, a Igreja da Matriz. Mais tarde, grandes casarões coloniais, como o solar dos Câmara, erguido em 1818, passaram a fazer parte da paisagem da cidade. O caminho aberto para esse rápido crescimento, que subia do Guaíba até os altos da praia, foi batizado de Rua da Praia. Desde o início, a rua se firmou como centro comercial da povoação, uma vocação que se intensificou com o passar dos anos. Essa rua que está passando aqui atrás é a Rua dos Andradas. Se for perguntar para 80% da população de Porto Alegre onde é a Rua dos Andradas, talvez ele não saiba, porque ela é muito mais conhecida como a Rua da Praia. A praia e o rio ficavam logo aqui, só que alguns aterros foram feitos, então o rio se afastou da Rua da Praia e hoje ela não tem praia. Ela vai da ponta do gasômetro, da beira do rio, até a Praça Dom Feliciano, onde tem a Santa Casa. Sempre foi uma rua de comércio. Há uma época atrás era onde estavam os grandes magazines, as grandes lojas. Em 1820, o naturalista francês Saint-Hilaire visitou a cidade e assim descreveu a Rua da Praia. É na Rua da Praia, próximo ao cais, que fica o mercado. Nela se encontram numerosas pessoas a pé e a cavalo, marinheiros e muitos negros carregando volumes diversos. É dotada de lojas muito bem instaladas, de vendas bem sortidas e de oficinas de diversas profissões. Aqui era a Rua da Praia, né? E agora é a Rua dos Andradas. Mas pra mim continua a Rua da Praia. Ah, era uma rua bonita, cheia de cinema, desfilavam moças bonitas aqui. Os estudantes saíam das escolas e vinham passear aqui. Todos desfilavam à tarde na Rua da Praia. Antigamente o pessoal se reunia muito aqui, os boêmios, poetas, Mário Quintana, gostava muito de passear pela Rua da Praia. O berço da cultura porto-alegrense, na verdade, surgiu aqui, né? Tempos depois da passagem de Santillère por Porto Alegre, com a invenção da fotografia, homens como Virgílio Calegari retrataram a vida e as construções urbanas da capital, de forma inédita e intensa. Como não podia deixar de ser, Calegari também fotografou a Rua da Praia. Com esses relatos, com essas fotografias, a gente pode chegar mais próximo de uma recomposição da época, do que a gente chama em história de um espírito da época, de entender melhor o cotidiano, como é que as pessoas viviam, como é que elas se relacionavam umas com as outras e como é que elas se relacionavam com a cidade também. É impossível falar da história gaúcha sem falar de guerras e protestos. Em 1835, Porto Alegre começava a exercer sua função de entreposto comercial, quando foi invadida por rebeldes liderados por Bento Gonçalves. Era o início da Revolução Farroupilha. Influenciados por ideias liberais e revoltados com os altos impostos cobrados sobre o sal e o charque, os rebeldes queriam independência em relação ao governo central. Durante os dez anos em que durou a guerra, Porto Alegre foi cercada três vezes pelos rebeldes, mas se manteve fiel ao imperador. Por isso, recebeu o título de Cidade Muy Leal e Valorosa. Na verdade, essa revolução foi uma revolução dos distancieros do Rio Grande do Sul contra o governo imperial, que não lhes apoiava economicamente. Eles criavam gado, principalmente para as charqueadas, para essa atividade que é quase uma atividade industrial até, chamada indústria do charque, para alimentar a escravaria de todo o país. Surgiu ao longo da guerra, obviamente, um grupo que, mais do que separatista, era republicano. Gente que veio de longe lutar, acabaram lutando na Revolução Farroupilha, que, entre eles, o Garibaldi, o Luiz de Rossetti, que eram italianos e que andavam o mundo afora lutando por ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. Eles lutavam por uma república, e por uma república livre, livre de escravos também. Em 1893, eclodiu outro conflito com ideais separatistas. A Revolução Federalista foi travada entre os republicanos, que defendiam o presidencialismo forte, e os maragatos, defensores da independência do Estado do Rio Grande do Sul. A revolta foi marcada por atos de extrema crueldade, e se encerrou em 1895, com tumultos na Rua da Praia e a vitória do Partido Republicano. Porto Alegre estava em sintonia com a recém-proclamada República Federativa do Brasil. Rio Grande do Sul, a cidade de Porto Alegre, também tem essa característica, se caracteriza muito pela bipolaridade. Temos dois partidos, dois times de futebol, e isso é uma característica que vem do período da Revolução de 1893, que foi uma revolução justamente das duas posições sul-riugandenses contra o monopólio de poder do Júlio de Castilhos, do Partido Republicano Rio-Grandense. Mas, apesar disso, ele vai continuar no poder, através do Borges de Medeiros, que vai governar mais de 20 anos o Estado. No período de paz entre o final do século XIX e o início do século XX, houve grande desenvolvimento urbano e transformações profundas na fisionomia da cidade. Nessa época, a Rua da Praia deixou de ser palco de tiroteios e quebra-quebras e tornou-se ponto de encontro de políticos, estudantes, artistas e intelectuais, que se reuniam em cafés, bares e livrarias. Mas, a paz durou pouco. A gente está na Praça da Alfândega, com a Rua da Praia. Esse lugar aqui se chamava, atrás de onde a gente está, Largo do Medeiros. Lá pela década de 10, 20, ele era um lugar onde as pessoas se encontravam para discutir por política, onde os jovens da época vinham passear para conseguir namorado, para namorar, para paquerar. Onde os partidos políticos tinham escritórios, suas redes, os clubes de futebol tinham suas redes, os grandes jornais estavam aqui, Diário de Notícias, Caldas Júnior, a federação até o final do século XIX. Então, tudo acontecia aqui. Em 1923, amparado por eleições fraudulentas, Borges de Medeiros exercia o quinto mandato como governador do estado do Rio Grande do Sul. Descontentes com os rumos da política, as elites da região da campanha, os estanceiros de gado, partiram para o enfrentamento armado. A Revolução de 1923 terminou com um pacto entre os chimangos e os maragatos, entre os partidários do partido do Borges de Medeiros, o partido republicano rio-grandense, e as oposições gaúchas. Nesse pacto, o Pacto de Pedras Altas, se determinou que o Borges não concorreria ao próximo mandato, em 1925, e que ele indicaria um nome que fosse de consenso entre todos os gaúchos, entre todos os políticos gaúchos. Em 1925, ele indica o nome do Getúlio Vargas. Cinco anos depois, um novo movimento armado foi gestado em Porto Alegre. A Revolução de 30 garantiu a posse do político gaúcho Getúlio Vargas na presidência da República. Os primeiros tiros da Revolução foram disparados no quartel-general da Rua da Praia. A tomada do poder por Getúlio Vargas colocou fim à tradicional política do café com leite, que alternava paulistas e mineiros no poder. Na presidência, o estadista gaúcho exerceu um comando centralizador e autoritário. O Brasil agrícola-monocultor tornou-se um país industrializado e de economia diversificada. A era Vargas teve duas fases, de 1930 a 1945 e de 1950 a 1954, quando uma grave crise política culminou com o suicídio do presidente. O povo gaúcho, mais uma vez, revoltou-se. Todos os lugares que eram anti-getulistas, redações de jornais que eram anti-getulistas. Ou qualquer empresa que tivesse o nome americano foi depredada pela população de Porto Alegre. A gente está bem na rua da praia com a Borges. É uma esquina que hoje se chama a Esquina Democrática, onde tem muitas manifestações, pessoas desde manifestações individuais, alguém que sobe ali num banquinho e protesta qualquer coisa, como as grandes manifestações durante os períodos eleitorais ou, enfim, em 8 de março vem um grupo de mulheres e faz uma manifestação, outro dia especial vem alguém e faz uma grande manifestação. Mas essa esquina, ela também, aqui na volta dela, ela tem uma importância bastante grande na vida cultural da cidade, já desde o final do século XIX. Tem aqui a Livraria do Globo, que teve uma grande importância, não só para a literatura do Rio Grande do Sul, como literatura nacional. A Editora Globo, que existe desde 1883, ela editou grandes clássicos da literatura universal. A poucos passos da rua da praia, fica o mercado público de Porto Alegre. Inaugurado em 1869, a construção atendeu as necessidades de um período de grande desenvolvimento do comércio entre a capital e a região das colônias italianas e alemãs. Os imigrantes marcaram para sempre a vida no sul do país. A intensa produtividade agrícola e manufatureira do século XIX foi uma influência direta dos imigrantes que chegaram à cidade. Os alemães trouxeram na bagagem a vocação para o artesanato e a manufatura. Os italianos vieram pouco depois, mas logo imprimiram seus hábitos à vida da região e da cidade, introduzindo técnicas de trabalho no campo, como o cultivo da uva e a fabricação do vinho. Aqui onde a gente está, que hoje é o mercado público, passava o rio. O rio chegava, aqui ficavam as docas de frutas, verduras, onde chegavam os navios que traziam as pessoas do interior do estado, das colônias italianas, alemãs, que chegavam em Porto Alegre de barco, tudo era nessa região. Era uma região de abastecimento da cidade e do próprio estado. Hoje o mercado ainda tem essa característica. Ele era também onde se encontrava um bom peixe, uma boa carne, especiarias, lojas de religião, lojas de animais, de produtos gaúchos, como comprar erva, granel, enfim, tudo pode encontrar aqui no mercado. O Rio Grande do Sul tem uma influência de diversas etnias. O gaúcho é a mistura de tudo isso. E ainda do índio, que era quem tomava conta dessas terras. O próprio gaúcho tinha essa mistura do português com o índio, que estava presente aqui na Argentina e no Uruguai. Mas acho que tem essa coisa do guerreiro, tem um pouco desse estado fronteiriço. Por tu estares na fronteira, tu tem que brigar por ela, tu tem que defender a fronteira, até porque era uma função para o próprio império. O Rio Grande do Sul passou a fazer parte do Brasil em 1750. Então, aqui o Brasil não tem 500 anos, aqui ele tem apenas 250. Acho que isso, sem dúvida, que acabou formando um pouco a característica do gaúcho, se é que se pode dizer que o gaúcho tem uma característica. O gaúcho gosta muito de churrasco. O ovo gaúcho é muito cordial, sabe? O chumalhão é um bom carreteiro, uma dobradinha, uma feijoada bem feita. É a nossa especialidade do gaúcho. O CTG é o Centro de Tradições Gaúchas. As pessoas foram saindo do campo, vindo para a cidade, pessoas que viviam aquela tradição de ser impiões, vêm para a cidade e algumas pessoas sentem a necessidade de cultivar aquelas tradições. Esse comportamento rural, acho que ficou entranhado na cultura gaúcha, para marcar a manutenção de uma tradição, que é uma tradição que vem das grandes fazendas. Mas, então, os gaúchos a pé, quer dizer, que não estão mais a cavalo, esses gaúchos a pé, eles tentam manter nas cidades o mínimo das tradições, que são as danças, as músicas, os modos de se relacionar, de tomar chimarrão. Quando uma pessoa está alegre, a gente costuma dizer que a pessoa está igual o Lambari de Sanga, porque o Lambari de Sanga pula para lá e para cá, e quando a pessoa está alegre, assim, também. Mais comprido que puteada de gago. Tiro dado, bugio deitado, né? Tem frio de renguia cusco. Juntando aí essa ideia de que juntou alemães, italianos, poloneses, judeus, com os seus escravos, com os índios, com os açorianos que já viviam aqui, essa ideia, ela se concretiza, meio que se concretiza no século XXI, para resolver e tentar um outro mundo possível. Terra de açorianos, alemães, italianos e principalmente de um tipo brasileiro muito especial, o gaúcho. Terra de muitas manifestações culturais e destacada a vida literária, com seus importantes escritores, museus, bibliotecas e livrarias. Uma cidade ao mesmo tempo provinciana e cosmopolita, de tradições e inovações. Uma capital pródiga em arranha-céus, mas ainda marcada pelas tradições gaúchas mais típicas. Uma cidade jovem, mas com muitas histórias para contar. Bom estado em Porto Alegre! Euf, euf, euf. Euf, euf. Euf, euf. Euf, euf. Brasil, um país de todos. Brasil, um país de todos.